Fala aí galera, beleza? Manos, espero que sim. E hoje eu quero trocar um pouco de papo aqui com vocês, fazer uma chamada, então eu preciso muito que vocês me deem atenção, firmeza? Esses dias o influenciador Damiani jogou lá na página dele, fez uns sorteios e tudo mais, certo? Hoje é a vez do Patife. Lá na página dele é um outro grande influenciador, então ele vai fazer uma live às 19h, e hoje ele vai fazer o sorteio da skin da Kagura, essa linda skin aqui, e diversos outros códigos de sorteio, tranquilo galera? Então vão lá, curta uma página dele, segue ele, bora dar um apoio, dar um retorno aí pra Butum, tranquilo? E dia 19 é a vez do, como eu posso dizer, do influenciador Rastad, que ele é até muito conhecido aí no mundo dos MOBAs, provavelmente vocês devem conhecer, e ele vai jogar lá na Twitch o nosso queridíssimo Mobile Legends, e vai ficar na mão dele aí o sorteio do Cloud, cara, da skin época do Cloud, e obviamente diversas outras skins. Então hoje, dia 16 vai ser o Patife lá no Facebook, às 19h, e dia 19 o Rastad na Twitch, firmeza? Muito top essa skin, não? Muito louco. Galera, é um investimento que a Mutum tá fazendo aqui no Brasil, então caso você aí vá convidar alguém, algum jogador novo, cara, por gentileza, e utilizem o código que está aí na descrição, o código da Play Store, que é através desse código que a Mutum vai saber a quantidade de novos jogadores e tudo mais. Então utilizem esse código que é o oficial que tá aí embaixo, é o código que a gente precisa trazer novos jogadores. E caso você aí, pequeno gafanhoto, seja um novo jogador, ou tá começando agora, não tá entendendo muito bem, por que que os seus youtubers favoritos estão jogando game, tipo o Patife, Damiani, Rastad, Mobile Legends é um jogo MOBA muito simples de jogar, de smartphone, é um jogo lindo, vocês podem ver que os heróis são muito bem feitos, as skins são muito bem feitas, então vale muito a pena você dar uma oportunidade pro game. É um game de 5 jogadores contra 5 jogadores online, com muita estratégia. É muito legal, cara. Aqui tem as pessoas que você pode adicionar, você pode vincular no seu Facebook, você pode conversar com as pessoas, tanto via mensagem, quanto bate-papo de voz. Muito legal um jogo de celular, que é essa opção. Aqui é o seu perfil, onde você adiciona as suas fotos, as pessoas dão like e tudo mais, aqui mostra as suas informações adicionais e tudo mais, beleza? Modos de jogo, cara, pra você que é iniciante, que é o modo clássico, que é o modo que você vai começar jogando, vai se familiarizar com o game, o modo ranqueado, que é o modo que você vai jogando partidas mais competitivas, vai do guerreiro até o elo mais alto, que é o elo mítico, né? A gente chama aqui os níveis de ranking de elo, beleza? Então você vai jogando até conseguir chegar no elo mais alto, muito bacana. É um game que dá pra você jogar facilmente aí por anos, assim, eu particularmente jogo há anos, então é um jogo muito bom, muito estratégico. Tem também aí pra esparercer um pouco a cabeça, pra dar um pouco de brincar no modo sobrevivência, que é um modo Battle Royale com uma mistura de MOBA, como vocês podem ver, tem um mapa bem grande, e tem 99 jogadores, são equipes de 3 jogadores, e aí então 99, então assim, acontece muita coisa, tem muita estratégia, você tem que farmar, tem que batalhar, é uma loucura esse modo, cara, muito legal. Também temos o modo Risha, que é o modo mais casual, assim, o modo que você quer passar um pouco mais de tempo, assim, quer gastar uns 7, 8 minutos, você vai no modo Risha, como vocês podem ver, todos os mapas, normalmente, o modo clássico e o modo ranking, tem 3 lanes, a gente chama, né? Que tem 3 vias, sabe? E já o modo Risha não, só tem apenas 1 via, então é um quebra-pau lascado, é um modo que acaba um pouco mais rápido, porque é um modo mais de treta, não é tão estratégico, é um modo mais de luta, o modo versus Risha, que é pra você jogar contra a máquina e se familiarizar mais com o game, até mais do que o modo clássico, o modo personalizado, pra fazer uma partida privada com seus amigos, poder fazer um campeonato amador, coisas do tipo, bem legal. E por último, o modo arcade não menos importante, que é o modo que semanalmente a empresa adiciona novos modos de jogo, por exemplo, esse modo clone, é um modo, cara, que simplesmente o jogo te coloca ali com um herói, assim, seleciona um herói, e todo mundo da partida, os 10 jogadores, tem que utilizar o mesmo herói, barra personagem, e é um quebra-pau lascado, é muito top, beleza? Então esse daqui é um recado que eu tinha dapa, galera, pra vocês concorrerem às skins, sigam aí esses influenciadores, beleza? Compartilha esse vídeo, dá um like, galera, é de suma importância, eu preciso muito que vocês compartilhem, dê like nesse vídeo, que é mais um daqueles vídeos lá, que a Moutinho tá de olho, coisa do tipo, tranquila? Agora eu quero falar um pouquinho com vocês aqui, como que você faz pra participar, não passa, obviamente, só seguir o influenciador, você tem que seguir o influenciador, e você tem que printar algum momento da live dele, e na sua rede social, compartilhar esse print, colocando hashtag, férias lendárias, espacinha, depois hashtag Brasil Winter MLBB, como passou aí na tela, tranquilo, pessoal? Então é isso aí, tranquilo, 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 nossa, falei tranquilo umas 3, 4 vezes, né? Eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Então é isso aí, espero que tenha dado pra você entender, isso aqui é um vídeo de chamada, pra vocês comparecerem a esses eventos, e pra você dar like, compartilhar esse vídeo aqui, pra mais gente participar, porque galera, esse vídeo aqui, é basicamente, pra dar um retorno pra Mutu, é assim, tem uns grandes influenciadores, e tem outros canais pequenos aí, por volta desse projeto da Mutu, e eu sou um dos canais pequenos, e eu tô por dentro do projeto, então eu preciso que vocês, nos ajudem, beleza? Então vou ficando por aqui, e falou, fui!